Fala aí rapazes, de boa, Fiorip aqui, e bom galera, hoje tô trazendo mais um vídeo, e dessa vez galera, tô de volta pra mais um episódio da nossa série Fiorip Land 2, mano E gente, como vocês podem ver, hoje eu não tô sozinho, tô com um noobzinho, mano, fala aí, véi Salve galera, sou noobzinho Plays É isso aí, mano, pra quem não conhece o noobzinho, passa lá no canal dele que ele faz uns conteúdos top de Bad Rock, né mano Se eu não me engano, a gente tá no episódio 3 da nossa série, 3 ou 4, alguma coisa assim Não, não lembrar a parte do 20 é tranquilo, mano, mas aí a parte do 2 é amnésia mesmo E manos, a gente já tem que começar a fazer algumas coisinhas importantes, como pegar a Villager, mano Porque senão a gente vai atrasar muito aqui, e Villager é uma das coisas mais importantes que a gente precisa no Minecraft Você concorda comigo, mano? Concordo, pra ficar bolado com as ferramentas muito doidas Do nada, mano Mas antes disso, vocês podem ver, mano, que eu tô sem webcam Que tristeza, véi Acho que a minha webcam quebrou, véi, porque ela não tá conectando em nenhuma entrada USB Então, talvez eu tenha que conectar pelo telefone Ou comprar uma nova webcam, véi Até lá, a gente provavelmente vai ficar sem live E sem vídeo com webcam, mano Desculpa, gente Principalmente, véi, seja bem-vindo aí à série, mano Talvez você possa ver outras vezes A única vila mais perto que eu encontrei foi essa aqui, eu vou te mandar agora É nessa coordenada daqui, no bizinho Não é muito longe, não Se pra pensar que a gente tá em 23 mil já Só precisa ir pra 17 mil, tá ligado? Só, só Até caiu no mapa Não foi proposital, não Cai mesmo Aproveitar que o Nubizinho não volta, mano E se inscreve aqui no canal Deixe o seu like aqui embaixo no vídeo E divulga o canal pra mais pessoas Pra que assim o canal possa crescer E a gente continuar trazendo vídeo pra vocês, mano Uma coisa que eu não fiz, mano Foi as ferramentas pra ele, mano Deixa eu pegar aqui, ó Mas tá começando, Nubizinho Você vai ter que ficar com mais ferramentinha de pedra Então é, Nubizinho Toma os itens aí, mano Tá melhor que eu que eu não tenho nem pá, mano Pedra, né, mano Ó, mano Fiz um barquinho aqui pra gente, velho Já tem um outro aqui Cada um vai ter a função de pegar um villager, né, mano Beleza, beleza Calma, 17 mil A gente tem que ir pra... A gente tem que andar mil blocos, mano Porque a gente já tá no 23.600, basicamente, né Tem que ir pra 23.200 A gente só tem que ir pra 17.400, cara Então são mil blocos pra lá, Nubizinho Acho que é pra cá, ó Pra cá mesmo, né Pra essa direção Só a gente andar Tá melhor Faz aquela time leves Do nada, editor Sim Galera, vamos ter que voltar lá agora Vou andar aqui com o barquinho, mano Zigrigidum E num corte eu já volto Galera, já cheguei na vila de novo, mano Agora você tem que encontrar o Nubizinho lá, mano Onde é que eu tô? Enfim, mano Agora a gente só precisa pegar uns villagers aqui Você quer selecionar algum, Nubizinho? Não pode ser vagabundo não, hein Tem um bibliotecário aqui já, ó Hum, vamos levar ele E já vamos aproveitar pra levar a mesa Você quer que pegue essas estantes também, mano? Pode ser, mano Ó, já tem uns outros caras aqui dentro, hein, mano Que eles tão meio que presos aqui São meio que burros Vamos levar eles também, vai Ó, tem um villager aqui já, ó Pega ele Ai O barco tá contigo Ai, foi Botei, botou Nice Medo dele ser vagabundo, velho Não é, não? Então, não baga não, mano Pera, eu acho que é Ah, não, vagabundo é esse aqui, ó É o que tá em skinzinha assim, né, mano? Ó, vamos botar aqui pra você Ele nem pega, mano Não, aqueles deles são trabalhador Trabalhador, mano Próximo que eu vou pegar é você, rapaz Vem aqui Venha Acredito, Nubizinho Ele nunca viu, mano Nubizinho bugou no barco Nubizinho, consegui pegar mais um aqui Pronto, Nubizada Partiu Acho que é pra essa direção aqui Se eu não me engano Vambora Então, Nubizinho Agora, ao invés de a gente já jogar eles aqui pra cima Vamos construir uma casinha Talvez aqui no subterrâneo mesmo Só pra deixar eles reproduzindo, tá ligado? Tipo uma farm Manoel Manoel Cara, aí não é só tu que tá travado, não Acho que aqui mesmo, ó A gente pode botar aqui nessa caverna, tá ligado? Fazer alguma coisa assim que provisória mesmo E no próximo episódio Quando eu for automatizar Ou deixar isso aqui mais hardcore, tá ligado? Aí eu... Deixa bonitinho, mano Mas isso aqui é só pra gente poder duplicar os villages mesmo, tá ligado? A gente ainda não quer levá-los pra nenhum lugar Então, por enquanto aqui vai ser um bom lugar Só pra ter Só pra ter Só pra ter conteúdo pro vídeo Só pra ter vídeo Mano, agora eu vou pegar uns carvãozinhos aqui Umas tochas Porque se nascesse um bi lá dentro, velho Já era É, varal nos villages Fazer umas portinholas aqui, mano E noobzinho Enquanto isso Eu vou tentar botar Terra aqui embaixo, tá ligado? Com grama Pra gente poder Deixar eles trabalhando, mano Senão não vai adiantar nada A nossa farm de duplicar eles Quando o cara é pro appré Ele é pro appré, né, mano? Fazer o que? Tem até um óculosinho style Mano, só vou pegar mais um pouquinho de terra aqui Pra gente poder botar lá embaixo E a nossa plantação vai ser de cenoura Ao invés de trigo, mano Porque trigo sempre dá problema Fica um monte de semente dropada É sempre um saco Noobzinho Vamos montar aqui a nossa plantaçãozinha de cenoura Eu só tenho sete por enquanto Mas depois a gente vai aumentando ela, mano Mesa foi um village E vou quebrar pra aqui o outro Pronto, GG Foram os dois, o noobzinho Agora só precisará tudo aqui, mano E vamos plantando conforme eles forem quebrando, tá ligado? Se a gente tiver sorte, mano Acho que a gente consegue Até ter bastante churroso ali Pra fazer bone meal E aumentar logo agora a plantação E mano, uma técnica Pra gente passar aqui Sem quebrar as cobblestones E sem usar aquela coisinha lá Aquela trapdoor, mano Botar aqui o barquinho aqui em cima E passar, mano Esquece, estourado Chama noobzinho O meu pai tá bom Então enquanto isso Enquanto você vai fazendo o composteiro aí noobzinho Eu vou construir uma areazinha Pra gente poder botar as camas dos villagers, mano Porque pra quem não sabe, velho Essa farm aqui funciona da seguinte maneira Esses caras vão ficar se olhando ali Conforme eles forem trabalhando E quando uma cenoura crescer Eles vão quebrar a cenoura Vão replantar Só que vai sobrar cenoura no inventário deles E aí esse cara aqui vai falar Mano, toma aqui essa cenoura, velho Aí ele vai pegar Hum, cenourinha delícia, velho Obrigado pela cenoura Aí eles vão se amar E aí vão se amar mais um villager, entendeu Se amar daquela forma, tá ligado Cheirar Não, vão se amar, caralho Vou cheirar, mano Eu falei cheirar, mano Eles vão se amar, não é cheirar não, mano Mas vão se amar daquela forma Aquela forma lá, tá ligado, noobzinho Aquela forma indecente Mas esse cara aqui é family friendly Então a gente não pode falar o que é É farm de coração Farm de coração Hum, hum Agora a gente só precisa esperar As cenouras crescerem E daí vai Eles vão Esqueci o nome Reproduzir, mano Reproduzir, isso A palavra tava fugindo Tá ligado A palavra boa Agora olha o que eu vou fazer, mano Vou me esperar aqui Fazer uma timelapsezinha Pra ver quanto tempo A gente gera o primeiro village Beleza Ô mano, então a gente tá aqui há uns 10 minutos já Mais ou menos E nada aconteceu Então a gente tá suspeitando que tem alguma coisa errada E o noobzinho falou que precisa de sino, mano Talvez precise de sino no caso, né? Mano, vamos testar Meu amigo Ô noobzinho, eu não tô achando sino Achei Eu tô aqui do lado, hein? Tô chegando Já tô vendo o sino, né? Tô chegando aí Não, corre tanto Agora eu vou correr Corre muito, corre muito, corre muito Aê Missão comprida Sino na mão, rapaziada Vambora Bom, galera Eu e o noobzinho A gente conseguiu botar o sino aqui, velho E agora eles já tão reproduzindo Já tão replantando várias cenouras aqui Enfim, eles já conseguiram reproduzir dois bonequinhos Eu ia fazer a timelapse Mas acabou que meio que caiu a luz daqui de casa E aí quase corrompeu todas as gravações Que bom que eu pausei o vídeo, né? Quase que perco tudo Mas basicamente tá tudo tranquilo E eles já tão conseguindo farmar alguns villagers, velho Por enquanto esses villagers aqui vão ficar sem ser nada mesmo E esses aqui vão continuar sem fazer nada também Mas isso é só provisório É só pra gente ter uma farmzinha de villagers mesmo, tá ligado? Mas enfim, mano Eu acho que é isso mesmo Essa aqui é a nossa mini farmzinha de villagers E mano, os últimos vídeos tão sendo um pouco menores do que o normal Mas é porque eu realmente tô passando por um momento um pouco complicado aqui em casa Com algumas coisas Não em questão financeira, mas em questão psicológica e tal Eu tô bem, rapaziada Fiquem tranquilos, eu tô bem Só que eu preciso de um tempo pra pensar E eu tô um pouco desanimado pra gravar e tal Eu converso bastante sobre isso com vocês nas lives Se vocês quiserem, mano Passem lá pra gente poder trocar uma ideia Bem tranquilinha Mas podem ficar sossegados mesmo Que eu tô bem, velho Enfim, mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Mano, se gostou, por favor, não custa nada Deixa um likezinho aqui embaixo, velho E isso vai me deixar muito feliz Valeu, galera Tchau 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 Tchau